Música 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 Deixa aqui, beleza? Vamos abastecer? Quanto é que está o litro aí? 4 reais e 50 Então completa lá pra mim Então beleza, comum ou aditivado? Pode ser aditivado, né? É? Então beleza, vamos abastecer aí Pode completar Música Deu 60 litros, 247 reais Já deu o primeiro estralo da bomba Quer completar aí o 250? Pode arredondar lá pra mim então Então beleza Aquela completadinha aí pra Aquele chorinho, por certo, né chefe? Hã? É isso aí, ó Mais aí um litrinho, quase perto de um litrinho aí Música Música Deixa aí vinha, tá pronto aí então? É isso aí, obrigado André É isso aí, prazer em conhecer Valeu Um abraço pra família lá Vai com Deus aí Então pessoal, gostaram aí da minha encenação aí? Bacana, né? Uma coisa bem diferente Pois é, isso aí é um procedimento comum no dia a dia de um posto de combustível Porém, é aí que começa o problema no veículo É o tal do defeito colocado Você quer saber qual é o tal do defeito colocado? Então, acompanha aí Roda a vinheta Que eu já vou contar pra vocês o que que acontece com isso Roda a vinheta Música 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 Então é isso aí pessoal Sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service A surf e cima especializada nas marcas Peugeot Citroën EDS Situada aqui na cidade de Itagií, Santa Catarina Quer trazer o seu Peugeot Citroën EDS pra prestar uma manutenção aqui com a gente? Pra receber esse tratamento que a gente mostra aqui nos vídeos? Vou deixar aqui embaixo então na descrição do vídeo, né? Pra vocês entrarem em contato, agendar aí e trazer o seu veículo pra gente fazer uma manutenção bem bacana E pra você também que tá precisando de peça pro seu Peugeot Citroën EDS Tem a nossa loja também, undercarpart.com.br Lá tem todos os produtos que a gente utiliza aqui na oficina e se certifica que tem qualidade Também tem o nosso treinamento de transmissão automática L4, né? Pra você que quer se tornar também reparador de transmissão automática L4 Também tem o nosso treinamento É só não entrar no site ou botar no Google direto, undercar treinamento Vai direto pra nossa página Lá tem as datas, né? O valor do treinamento, o conteúdo, tudo Então eu espero você também pra poder tá fazendo treinamento comigo E, claro, não deixe de me seguir também no arroba undercarservice lá no Instagram Que eu tô mostrando muito procedimento lá no Instagram Que eu não consigo mostrar aqui pela facilidade de gravar os vídeos, né? Então já dei todo o recado pra vocês Bora trabalhar Que hoje a gente tá com um defeito bem comum Que acontece muito, que os próprios proprietários colocam no veículo Então agora eu vou mostrar pra vocês o que que acontece A gente tá aqui, ó, com esse Peugeot 408 equipado com a motorização EW10A E a seguinte reclamação do cliente Consumo alto de combustível E cheiro, né? Cheiro forte de combustível Dentro do habitáculo Principalmente quando liga o ar-condicionado Então eu entrei com o equipamento diagnóstico aqui, ó O sistema de injeção Vamos sair daqui e vamos fazer a leitura Ausente de defeitos Não temos nada de defeito gravado Vamos entrar aqui então Uma medição de parâmetro Vamos entrar aqui em injeção de combustível e antipoluição Eu vou dar partido no veículo Ó, o veículo funcionando perfeitamente Rotação do motor ainda tá alta Porque o veículo tá frio, né? Tensão de bateria Sonda Tá oscilando Começou a trabalhar agora dentro da casa, né? Porque o carro tava frio Vamos abrir aqui de volta Aí, ó Começou a trabalhar tudo Né? Ó, tensão da sonda oxigênio Viu, gente? Que é a sonda pós-catalizador Né? Vamos ver aqui então, ó Então vamos ver se a gente tem Sonda pós-catalizador Tem Sonda pós-catalizador Tá? Então a gente vai vir aqui, ó E a sonda pós-catalizador ainda Ela tá travada Com o circuito fechado Estado de regulação da riqueza E olha aí Tá travada ainda Ela demora um pouco a trabalhar Até aquecer bem Né? Depois a gente já vai voltar pra esse parâmetro aqui E vou mostrar pra vocês Bacana? Mas o que eu queria mostrar pra vocês aqui desse carro O que que tá acontecendo com esse carro aqui? Bom Vocês viram que não grava DTC Vocês viram que não grava É... Nenhum tipo de falha Porém O cliente se queixa muito De consumo excessivo de combustível nesse carro E principalmente O que mais incomoda ele É o cheiro de combustível Que dá dentro do habitáculo do carro A gente já olhou pra ver se era bomba de combustível lá Que geralmente ela racha O molo lá em cima Tá tudo certinho Não tem nada de errado Tá? Já conferimos vela Vela é nova Esse carro pode manutenção aqui com a gente Já conferimos É... Toda a parte Ver se não tem nenhum tipo de vazamento Como vocês viram ali A sonda tá trabalhando Né? Depois a gente vai voltar A sonda pra pós-catalizador Vocês vão ver que ela vai trabalhar também Eu vejo que vai tentar frio Né? Então Praticamente Tudo que tem pra ver nesse carro Tudo Tudo que é nele Tá tudo funcionando perfeitamente Não tem porquê o sustinho Sincronismo Tá certo Tudo tá certo nesse carro Antes tá Se tá tudo certo O que o cara tá reclamando De consumo excessivo de combustível Lembra que eu não gostei pra vocês No começo do vídeo A gente abastecendo o carro Simulando como se estivesse abastecendo o carro no posto Pois é Aí que dá o problema Nós temos aqui ó Essa válvula aqui ó Tá? Essa eletroválvula Que é responsável Pela Pelos gases Que saem lá do tanque Do filtro do canister Tá? Então o que acontece Com essa eletroválvula Muitas das vezes Ela trava aberta E o que acontece O motor Pelo fato de ele trabalhar com o vácuo Ele começa a sugar Combustível lá do tanque Não antes Mas como sugar combustível lá do tanque? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora Então Eu vou preparar um conteúdo bem legal Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz o teste Dessa eletroválvula Pra saber se ela tá com problema mesmo Né? Porque Ela tem um sinal Ela recebe um negativo E um sinal Pra abrir Né? Um sinal modulado Pra ela abrir E fechar A determinado tempo Geralmente ela abre Quando tá frio Porque ela faz o reaproveitamento Dos gases Que tem no tanque Como é que funciona? Né? Eu sei que tem muita gente Que tem Que sabe como é que funciona E tem gente que não sabe Como é que funciona Então a gente tem lá O respiro Do tanque Né? Nós temos aqui embaixo Do paralama Né? Isso aí varia muito De carro pra carro Embaixo do paralama Esse aqui Ficou embaixo Do paralama Nós temos um filtro Chamado filtro canister Que ele é um Ele é um filtro Que ele tem um carvão Ativado dentro E ele faz o reaproveitamento Proveniente Dos gases Do tanque Ou seja Quando o veículo Fica parado Mesmo assim De dentro Tá gerando gases E esses gases Eles são queimados Nas partidas do veículo Pra que haja um reaproveitamento Aí Né? Uma melhora Um desempenho E também Pra evitar aí Tipos de poluição Só que o que acontece Quando o pessoal Vai abastecer o carro Ele vai botar O carro lá na bomba Abastecer Por exemplo Completa o carro Completa o tanque Vai lá Completou O tanque é 60 litros A bomba desarmou Deu Para O que acontece As pessoas vão lá O frente já vai lá Ah quer completar Quer redondar A maioria das pessoas Faz isso Vai lá e redonda É aí que tá o erro Por quê? Porque ele excede O limite Do tanque E daí Quando essa eletroválgula Abre Ela suga O combustível líquido Lá do tanque Pra cá Pro filtro Esse combustível Fica dentro do filtro Que em vez de ele receber gases Ele tá recebendo O combustível Em forma líquida Então ele fica Aqui dentro do filtro Quando essa eletroválgula Abre de novo Ela começa a passar O combustível líquido Para dentro do carro Causando excesso de combustível E maus E cheiro O dor forte De combustível Dentro do veículo Quando liga o ar-condicionado Por que quando liga o ar-condicionado? Porque aqui A gente tem a captação de ar Tá? De ar do habitáculo E aí o que acontece? Esse combustível cai de forma crua Aqui dentro E aí o que acontece? Acontece esse tipo de coisa Ele fica queimando direto Dando excesso E dando aquele cheiro indesejado Pensa O cofre do motor Tá todo fechado Pra onde que ele vai puxar? Onde o ar tá puxando Então Essa é a dica toda pra você Vai abastecer Completou Travou a primeira vez a bomba Não insiste Você tá botando um defeito No seu carro Sem saber E agora eu vou mostrar pra vocês Então Como é que a gente descobre isso Como é que a gente faz o teste Confere aí Então pessoal Agora aqui Eu vou mostrar pra vocês O sistema funcionando Uma coisa mais didática A gente montou aqui na bancada Aqui ó Então Como é que funciona? Aqui a gente tem O tanque Aqui a gente tem O filtro do cânister E aqui a gente tem A eletroválvula do cânister Certo? E aqui a gente tem O motor Gerando o vácuo E aqui a gente tem A nossa válvula Sendo alimentada Pra ela abrir e fechar Certo? Alimentação Então Eu vou fazer tudo Mecanicamente Pra vocês entenderem Então a primeira coisa Que a gente vai fazer A gente vai abastecer O nosso veículo A gente vai parar no posto Igual a gente fez lá No começo do vídeo E vamos abastecer ele Então Vamos abastecer ele aí Vamos completar o tanque Com 60 litros Olha aí A gente abasteceu Vamos supor que aqui No 100 Está com 60 litros E vocês podem ver ali Que o respiro Ele fica acima do combustível Sugando os gases Aí A gente vai entrar em funcionamento Então O nosso motor Nós vamos Conectar A eletroválvula Na tubulação Que vem do tanque Normal de fábrica Então aqui nós temos o tanque Nós temos a mangueira Do respiro Que vem pro Pro filtro do canister E nós temos A eletroválvula Que vem Que vai liberar Os gases Tá Então aqui ó Geralmente o motor Geralmente o motor Ele tende a dar Uma pressão Mais ou menos Uma depressão ali Em torno mais ou menos De meio bar Né Um pouco menos Entre 300 e 370 420 milibar Que é No caso dessa motorização Então eu vou colocar aqui ó No vácuo Eu vou colocar Meio bar de pressão só Se vocês verem Meio bar de pressão Ele já começou a estancar Ó Ó Tá apertado aqui Bom Pra mostrar pra vocês O que eu tô falando Eu vou tirar aqui Eu vou tampar Aqui ó E vou Dar meio bar de pressão Ó Tá vendo que ele vai baixando Vai baixando Vai baixando Ó Porque encheu a mangueira De ar e não consegue baixar mais Ó Não baixa Ó aqui ó Se eu soltar Olha lá O relógio vai cair Ó Vou soltar aqui ó Vou soltar E o relógio vai cair Ó Soltei ó Segurei ó Ó Ele vai parar Até encher a mangueira De novo Né Permanecer o ar ali Vou soltar ó Vai cair a pressão Então a gente aqui A gente já sabe Que a gente tem Uma eletroválvula Com problema Por quê? Porque essa eletroválvula aqui Ela Ela Sem um sinal Quando eu dou vácuo Ela é obrigada Tá fechada Ela é obrigada Estancar Tá Ela não pode ter passagem Nenhuma tipo de ar Tá Então agora Eu vou mostrar pra vocês Engatando aqui de novo Então Você for lá Tá abastecer o carro Tudo certinho né Tudo bonitinho Isso e aquilo Beleza Sem problema nenhum Agora Vem aquela Aquela coisa Que o frentista fala Vamos completar Ele pra arredondar Aí você vai lá E aceita a arredonda Então a gente vai arredondar Aqui agora O combustível Pra 250 reais Que foi o caso ali Que a gente falou do carro Vamos botar o chorinho aí E aí a gente arredondou O combustível aí Pra 250 reais Tá Então vocês já viram aí Que o nosso Respiro Já ficou imerso Ao combustível Certo Então vamos lá Já ficou imerso Ao combustível Agora a gente vai dar vácuo Vamos dar a partida No motor E vamos dar vácuo É Vamos dar vácuo lá Olha ali o combustível Vindo Junto com o vácuo Ó Isso Que eu dei Olha aqui ó Só pra vocês verem A gente tá em marcha lenta Então agora eu vou acelerar Vou subir a rotação do motor Tá Subir a rotação do motor Vou botar lá ó Perto de um bar ali Vamos botar perto de um bar Olha ali ó E olha o combustível Vindo aí ó Por nosso filtro cândice Olha aqui o nosso filtro cândice Aqui ó Já com o combustível Dentro Ó Não sei se vocês vão conseguir ver ali ó Ó Por aqui dá pra pegar bem ó Olha aqui ó Nosso filtro já começando a ficar Cheio De combustível Ó Vamos dar a pressão de volta E assim vai indo E assim vai indo A gente vai dando pressão A pressão vai caindo Olha ali ó Vocês conseguem ver aqui ó Que tá pingando ali o combustível Ali dentro ali ó Ó E olha aqui Olha lá a pressão caindo Olha a pressão caindo Olha lá A pressão quase Olha lá ó De novo Aí claro O motor tá sendo alimentado Então vamos alimentar esse motor aí Com o vácuo Que o motor Tá sendo alimentado Olha ali o que acontece O motor tá sendo alimentado aí Olha o combustível E olha aí ó E tá sugando combustível lá do tanque E dá ali sugar combustível no tanque Ó E a pressão Caiu de novo Vamos alimentar o motor de novo E a pressão Não para de cair E também não para de sugar combustível no tanque Olha ali ó E o combustível vindo E o combustível vindo Né Em vez dele vir Aqui ó Se vocês verem Ele tá em forma de vapor ainda Tá Tá em forma de vapor Aí que tá Bom Vocês viram aqui ó Que eu tô bombando aqui ó Né Direto só bombando Vocês imaginam um motor com mil rotações De marcha lenta E depois três mil rotações Motor funcionando Então esse combustível aqui Ele vai sugar rapidamente E vai preencher todo ali ó O filtro do caniche Certo Preencheu o filtro do caniche Beleza O filtro do caniche ter preenchido Certo Agora a gente vai Eu vou ó Acabou o combustível que eu botei aqui ó Então a gente vai completar aqui Só pra vocês entenderem né Eu botei mais ou menos uma média ali Né Vamos completar aqui ó Botar um pouquinho mais de combustível Vamos botar até no gargalo lá E daí vocês vão entender Tá Vim aqui ó Temos aí combustível passando ali Beleza Até O filtro do caniche ter aí ó Vamos aí bombando ó Até ele encher ó Ele vai encher o reservatório Ó E dá ali cair a pressão E dá ali puxar combustível ali ó Pressão caindo ó E dá ali puxar combustível Isso aí tá enchendo o filtro do caniche ter ainda Pressão caindo E puxando combustível Aí Aí Nós aqui ó Deixando combustível ali ó A pressão tá caindo Isso a gente tá fazendo né Isso a gente tá fazendo né De uma forma Que seja demorada Mas com o motor em funcionamento E o vácuo puxando direto Isso é coisa de segundos aí Pra preencher o filtro do caniche ter de combustível Tá Isso é coisa de minutos Olha aí E a pressão Tá ali caindo E olha o nosso filtro do caniche ter aí Ficando Cheio De combustível Aí Se vocês perceberem aqui embaixo ó Vem aonde tem o Onde suga ali ó Tá caindo combustível ali embaixo Na parte de baixo Vocês vão ver Que tem um tipo de um caninho Tá A hora que preencher o sistema Vocês vão entender o que que acontece ali Ali ó A nossa pressão caindo Aí ó A nossa pressão caindo Caindo a pressão Olha aí Vai indo Vai indo Vai indo Olha lá ó Olha o combustível Passando aqui ó Pra dentro da válvula E olha ele passando aqui ó Não sei se vocês vão conseguir pegar ó Deixa eu ver a pressão cair aqui ó E ali ó O combustível começa a passar por dentro da válvula E aí o que acontece A válvula começa a sugar O combustível Tá Então só pra vocês entenderem O combustível saiu daqui do tanque Preencheu o nosso filtro do canister Quando o filtro do canister Tá todo preenchido A eletroválvula Pelo fato de ela estar trancada Em uma posição Não totalmente aberta Mas meio que aberta O que que aconteceu Ela pega e Puxa esse combustível Que tá aqui dentro do fio do canister Joga aqui no coletor De admissão Tá No coletor de admissão E aí o que acontece Vai cair em cima das válvulas Ou seja Esse combustível vai ser injetado Ao contrário Né Ele não vai ser injetado Como os vicos injetores injetam Ele vai ser injetado De outra forma Ou seja Nós temos a injeção Que é passada pela injeção E nós temos uma injeção por fora Através de sucção Onde vai jogar Tudo em regulamento O que que vai acontecer Se ela tiver aberta demais E mais talento O veículo vai ficar quadrado E o consumo vai ser Vai ser excessivo Se ela ficar Nesse estágio Que tá aqui O veículo não chega a falhar Porém Ele consome Todo o combustível Que tá no tanque Porque enquanto mais rotação Tem mais consumo De combustível A gente vai ter Então agora O que que eu vou fazer Eu vou pegar Eu tenho uma eletroválvula nova aqui A gente vai tirar Fora aqui Essa eletroválvula Vamos secar A mangueira aqui Vamos tirar O nosso combustível Aqui dentro da mangueira Vamos botar o combustível Pro nosso tanque Aqui de volta Né Vamos botar ele aqui De volta Do recipiente Aí a gente vai tirar Esse combustível Ó Ó Vamos deixar Bem na altura Deixar aqui Mais quente Vou fechar aqui Vamos fechar de volta O recipiente Aqui Deixa eu fechar a posição Certinha dele aqui Vou secar Vamos botar ele de volta Pra cá Colar ele aqui Né Pra ele não cair Vamos engatar a mangueira Vamos engatar a mangueira aqui Vamos trocar a eletroválvula Vamos botar a eletroválvula nova Pessoal Essa eletroválvula também tem lado Se eu botar pra cá Ela suga direto E se eu botar pra cá Ela é obrigada a travar Quem vai liberar Vai ser O selenoide Que tem aqui dentro Então Vou engatar ela na posição Vamos engatar aqui De volta Vamos engatar ela aqui Só Então agora O sistema tá funcionando certo O combustível tá na altura Do tanque A gente abasteceu o carro Travou a primeira vez A bomba A gente parou por ali Pagou o que tinha que pagar E já era Então Como é que o sistema tem que funcionar Tem que funcionar assim Vamos travar aqui Parte de vácuo Eu vou dar vácuo E o sistema tem que tá assim Estancado Não pode cair a pressão De jeito nenhum Não pode cair essa pressão A pressão tem que manter Porque o sistema tá estancado Ele não pode Dar entrada falsa de ar Se ele dar entrada falsa de ar Ele vai sugar O que tem de líquido E ele vai sugar Se ela trancar aberta Ela também vai ficar sugando Gases direto Então por que que a eletroválvula Por que que a eletroválvula Danifica A aberta Porque ela Em vez de ela receber Os gases Ela está recebendo combustível Em forma de líquido Então o que acontece Toda vez que você dá a partida No motor Gera o vácuo E tudo que tiver de líquido ali Ela vai consumir Se ela tiver gases ali Ela vai consumir também Porque ela tá trancando aberta E ela Esse O sistema Isso aí varia muito De carro pra carro Tá? Mas Tem sistemas desses Que ele abre Quando o veículo tá frio Nas primeiras partidas Esquenta um pouquinho Já abre Pra queimar Nas primeiras partidas Tem sistemas Que abrem Quando o veículo Atinge uma certa temperatura Uma temperatura ideal De trabalho Que a maioria dos carros É na temperatura ideal De trabalho Mas isso aí É de sistema Pra sistema desenvolvido Então eu queria mostrar Pra vocês Como é que funciona Tudo isso aqui Pra vocês entenderem Então se você tem aí O seu veículo E tem essa mania De abastecer E mandar com o frontista Complete até a boca Fique atento Que você tá botando Um defeito no seu carro Sem saber Tá? Então queria passar Essa dica bem bacana Pra vocês Agora a gente vai instalar A eletroválvula Aqui nesse carro E aí na sequência A gente volta aí Com tudo montado E aí Vamos fazer os últimos parâmetros E aí finalizar Esse serviço Mas eu queria mostrar Pra vocês isso aqui muito Que eu acredito Que vai ajudar Muita gente Principalmente Na hora de abastecer O seu veículo Bacana? Bom, então é isso aí pessoal Nosso Peugeot 408 Já ganhou aquele talento No motor Já tá tudo certinho Já fiz todos os testes Tá tudo funcionando Perfeitamente Vocês viram que foi uma coisa Uma peça Aparentemente Simples Porém tem que ter Um conhecimento E essa dica aí Que eu dei aí Do abastecimento Acho que vai ajudar Bastante gente aí Principalmente os proprietários Dos veículos Então é isso aí pessoal Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar Os nossos vídeos Em suas redes sociais Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Aqui na área Descrição do vídeo Vai ter um sininho Clique em cima Desse sininho Pra receber notificações Dos próximos vídeos Também não deixe de visitar Nossa loja virtual Undercarpart.com.br Lá você encontra Lá você encontra Todos os produtos Que a gente utiliza Aqui na piscina E se certificar Que tem qualidade E claro Não se esquece De me seguir Lá no Arroba Undercarservice No Instagram É isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E aí Eu tô sério E aí 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 Obrigado.